Olá pessoal, olha eu aqui de novo, hoje é 13 de fevereiro, dia do galo, sábado do Zé Pereira, mas o galo não saiu por conta da pandemia, eu estou aqui fazendo arranjo, é o meu segundo arranjo que estou fazendo hoje, de músicas do compositor amigo meu, José Constantino. Agora eu acabei de concluir uma música, um frevo de rua chamado Sentir Firmeza, e recebi as partituras, as partituras estão aqui, não tem o nome do arranjador, mas tem o nome do copista, cópia de Jurandir Florentino, eu conheci, ele foi o maestro da banda da Marinha aqui em Recife, foi um amigo meu, mas infelizmente ele faleceu há pouco tempo. E a cópia é de 2007, então eu me baseei nessas partes que eu recebi, eu recebi as cópias de, para dois saxofones, tem primeiro e segundo, primeiro e segundo alto, primeiro e segundo tenor, barítono, com relação ao saxofone eu gostaria de dizer o seguinte, que apesar de ter primeira e segunda voz, mas está tudo uníssono, ou seja, não tem abertura de vozes. A parte recebi dos metais, primeiro, segundo, terceiro trompete, tem abertura de vozes eventualmente em alguns momentos, tem três vozes, só tem duas vozes, recebi a parte de primeiro e segundo trombones, que também abre voz em alguns momentos, tem primeira e segunda voz, e recebi a parte de baixo, si bemol e baixo, mi bemol, significa a tuba, tuba mi bemol e tuba si bemol, e não tem parte de percussão nem grade. Então, o que acontece, como não tem abertura de vozes, ou seja, estava tudo uníssono e oitavas, eu tive que abrir vozes aqui de acordo com a harmonia. A gravação, tem uma gravação no YouTube, no CD do José Constantino, e na gravação do YouTube, eu também percebi que não tem abertura de vozes, ou então eventualmente tem em algum momento, mas que não dá para perceber muito bem na gravação. Aí eu tive um certo trabalho aqui, foi exatamente para elaborar os momentos. isso, eu mantive, na medida do possível, um arranjo bem tradicional, então não tem muitas dissonâncias, não tem muitas aberturas de vozes sofisticadas, é bem tradicional, é praticamente, tem tríades, é mi bemol maior, esse freio, e harmonicamente também não é muito complexo, a gente pode ver aqui, a mi bemol maior no primeiro grau, segundo grau aqui ó, o fá menor, aí tem o quinto grau, esse bemol maior, aí tem um quinto grau aqui, quinto do segundo, aparece, e a segunda parte, aparece o quarto grau, sexto grau menor, tá, então, é isso, é um repertório harmônico, assim, baseado em tríades, e a corte do campo harmônico. Tem momentos que tem uníssono, ah, por exemplo aqui, tem momentos de, momentos de oitavas, né, nós temos as oitavas aqui, por exemplo, ah, aqui tá em, eu vou colocar em sons reais, pronto, sons reais, tá vendo, sons reais, aqui tá em uníssono, aqui já tem abertura de voz, tá, então eu me baseei também na gravação, pra tirar dúvida, com relação a algumas notas, a partir de tuba, é, tem algumas notas que, em função da harmonia, eu percebi, eu fiz algumas mudanças na parte de tuba, é, e consequentemente na harmonia, eu senti falta disso, pra dar um melhor encaminhamento harmônico, tá, e dar mais coesão, mais coerência, vou colocar aqui pra gente ouvir, é, pra não ficar só no, no blá blá blá, vou colocar pra gente ouvir, é, não tem a percussão, eu vou colocar aqui só pra gente prestar atenção na, nos sopros, a percussão eu escrevi de acordo com a gravação do YouTube, então no YouTube tem uma gravação, eu achei bem legal o que os percussonistas estão fazendo, né, e aí eu, eu escrevi aqui os breques, os momentos de ritmo, de acordo com a gravação do YouTube, então vamos colocar aqui pra gente ouvir. E aí 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 Bom, o final está repetindo o tempo todo aqui, ele não está pulando pra segunda casa, eu ainda aprendo de fazer essa programação, haha, vamos ver a segunda casa. E aí 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 Depois daqui vai pro S que é o começo, é, observe que tem o mesmo motivo aqui Tá? Tem esse mesmo motivo aqui dentro da primeira casa, da parte A só que com notas diferentes vocês percebem que tem os momentos nós utilizamos aqui no nosso arranjo as técnicas de oitava a técnica de uníssono a técnica de bloco observando os pontos harmônicos e pontos de linha se você quer conhecer um pouco mais dessas técnicas eu escrevi em 2017 um livro chamado Arranjando o Frevo de Rua foi lançado em 2017 e em 2019 lançamos também o Arranjando o Frevo Canção em 2020 lançamos o Arranjando o Frevo de Bloco então esses três livros eu escrevi para poder mostrar caminhos e possibilidades de elaboração de arranjo de frevo então hoje se você quer estudar Arranjando o Frevo você conta com esses três livros foram lançados pela CEP editora CEP CEP significa Companhia Editora de Pernambuco na descrição do vídeo eu vou colocar o link que eu utilizei com a música do José Constantino e também vou colocar os meus contatos então se você tem alguma dúvida eu estou afim de adquirir os livros você pode entrar em contato comigo ou também comprar pelo site da editora CEP da editora CEP então se você não se inscreveu ainda você pode se inscrever porque aí você vai ficar sabendo quando eu postar algum vídeo esse é o carnaval e eu estou bastante ocupado justamente com esses arranjos estou adorando apesar de não estar tocando como normalmente toco eu sou baixista mas estou com alguns arranjos são nove arranjos que vou escrever para um show que será realizado pela Orquestra Arruando do meu amigo Nilo Otaviano e do maestro Kiddibone então estou escrevendo nove arranjos de composições de José Constantino que é um outro amigo compositor daqui do Recife e autor de vários frios e entre eles o Nocego que é muito conhecido então eu estou aqui gostando muito da ideia e deixe seus comentários e se eu puder responder com certeza eu vou responder e me acompanhe aí no Facebook e no Instagram também valeu gente